A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os bombeiros encontraram na manhã desta sexta-feira, 15 de janeiro, os corpos de duas pessoas que desapareceram no Rio Grande do Sul após se afogarem. Os casos aconteceram em Eldorado do Sul, na região metropolitana e em Barra do Ribeiro, ambos na noite de ontem. No primeiro caso, um jovem de 19 anos se afogou em um lago que fica dentro do Country Club Guaíba, em Eldorado. Conforme o corpo de bombeiros, ele foi identificado como Gustavo Cerone, que havia entrado no local por volta das 8h30 da noite e só foi localizado hoje pela manhã. No outro, os bombeiros localizaram um homem de 48 anos que se afogou no Guaíba, em Barra do Ribeiro, também na última noite. Ele caiu de um barco onde estava com dois adolescentes. A vítima foi identificada como Márcio Corvelho Maritz.